Olá, seja bem-vindo aí do Bloco em Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje eu vou deixar para você dicas do que ler para estudar Estados Unidos. Bom, aproveita que você já está por aí, deixa o seu like, seu comentário, a padrinha, o EDCC, não deixe de seguir a gente nas redes sociais e use sempre a hashtag EDCCResponde para deixar perguntas, comentários, enfim, sugestões de novos vídeos. Muito bem, nós americanistas, vez ou outra, somos perguntados sobre o que ler, mas não o que ler do ponto de vista de livros, de bibliografia mais densa, mas sim literatura de dia a dia, aquilo que nós poderíamos utilizar para nos atualizar a respeito de Estados Unidos, de política internacional. Aqui no canal a gente já fez outros vídeos no passado falando sobre os livros clássicos, os autores mais importantes, vamos deixar aqui para você nos cards para quem ainda não conferiu. Mas se você está procurando uma leitura mais rotineira, então ficam aqui cinco sugestões de materiais que vale a pena acompanhar. Bom, o primeiro deles não podia deixar de ser a revista Forna Fers. A revista Forna Fers é publicada a cada dois meses, embora tenha também conteúdo digital a todo momento, acompanhando a conjuntura. É uma revista que existe fisicamente, simplesmente impressa, mas também na modalidade digital. Ela foi fundada em 15 de setembro de 1922, uma revista super antiga nos Estados Unidos, e ela é mantida e publicada pelo chamado CFR, um think tank, uma organização sem fins lucrativos, apartidária, e que se ocupa de garantir a qualidade, de fazer a curadoria dos textos dessa revista. Ao longo da história, Forna Fers foi muito importante por ter publicado textos que são considerados marcos de relações internacionais e de política americana em particular. Existem diversos que poderiam ser destacados, mas talvez os mais emblemáticos que usualmente aparecem são os textos no período da Guerra Fria, publicado na época pelo George Keenan, que assinava sob o pseudônimo de Mr. X, e que falava diretamente sobre o conflito bilateral, estando designado para servir aos Estados Unidos na União Soviética, assim como os textos pós-Guerra Fria, no início do período dos Estados Unidos, como uma unipolaridade predominante, a exemplo do Choque de Civilizações, publicado polêmico, texto que a gente também já falou por aqui, do Samuel Huntington. Então, a revista Forna Fers tem tido esse pioneirismo. Também, ao longo dos últimos anos, publicou diversos artigos de presidentes, ex-presidentes, secretários de Estado, estando na função ou recém-saídos da função. Então, todo mundo que está querendo acompanhar a política internacional e, particularmente, o mainstream dessa elite intelectual norte-americana, precisa conhecer Forna Fers. Em segundo lugar, tem também a revista Foreign Policy, também uma revista bimestral dos Estados Unidos, que foi fundada em 1970 pelo Samuel Huntington, que a gente acabou de falar aqui, né, e por outro companheiro também, o Warren Manchel. Também está associada a um think tank, nesse caso é o Carnegie Endowment for International Peace, sediado em Washington. E vale dizer que a Foreign Policy, além das publicações regulares que acaba realizando, ela também fundou uma série de braços institucionais que vale a pena acompanhar. Então, ela criou um blog já há alguns anos, no começo dos anos 2000. Esse blog é bem interessante para acompanhar questões mais de conjuntura. E também, ela tem organizado anualmente o Globalization Index, a lista de failed states, e também um relatório especial denominado The World Most Dangerous Ideas. Então, para quem está acompanhando política internacional e política americana, de olho na Foreign Policy. A terceira dica é a revista The National Interest. É uma revista de perfil conservador e que também realiza suas publicações bimestralmente. Ela é editada pelo Jacob Heilbrum e também publicada por um think tank, o Center for National Interest. Inclusive, esse think tank foi estabelecido nos anos 90 pelo ex-presidente Richard Nixon. Em geral, as publicações dessa revista estão muito associadas à escola realista de pensamento, de política externa, bem típica para quem estuda relações internacionais. E vale dizer que ela foi fundada em 1985. Mais novinha que as duas anteriores, mas ainda assim, uma revista muito importante e vale a pena acompanhar. A próxima dica é uma revista que não se ater apenas a questões de política externa e de política internacional. É uma revista mais plural, no sentido de que fala sobre cultura, sobre cotidiano, mas traz nuances fundamentais para quem quer ficar em cima do que mais importa em termos do coração dos Estados Unidos. A revista The New Yorker, além das capas fantásticas que serviriam para decorar qualquer ambiente de bom gosto, também, obviamente, tem ali um capital cultural e de jornalismo investigativo que não dá para desprezar quando o assunto é isso da política americana. Ela era uma revista originalmente semanal, mas já há algum tempo ela tem tido também algumas edições especiais quinzenais, então, o volume de revistas ao longo do ano é bem numeroso, são quase cinquenta edições por ano. Ela começou retratando a vida cultural na cidade de Nova York, então, falando sobre as experiências nesse campo, e acabou ficando conhecida por sagacidade, por um humor inteligente, ela é bem famosa não só pelas capas que eu já falei, mas também pelas charges, pela qualidade dos cronistas que foi acomodando ao longo dos anos, e acabou se destacando muito por isso. Em matéria de jornalismo, a New Yorker é conhecida como uma das melhores equipes de apuração e edição, sobretudo do ponto de vista investigativo, né? Várias denúncias importantes acabaram sendo matéria a partir da New Yorker, então, vale muito a pena acompanhar a revista de primeiro. E, por fim, uma revista mais ou menos nesse perfil também é a The Atlantic. A The Atlantic é uma revista também de cunho literário e cultural dos Estados Unidos, ela foi fundada bem antiguinha, em 1857, inclusive um dos fundadores, pasmem vocês, foi o Ralph Waldo Emerson, então, vejam que não estamos falando de qualquer revista, e ela era originalmente uma publicação mensal, também tem tido variação em relação a essa questão da peridiosidade, e hoje ela publica não só assuntos literários e culturais, mas também mergulhou forte em ciência política e relações internacionais, e particularmente em ensaios críticos e reflexões longas, aprofundadas, um pouco estilo a revista Piauí aqui no Brasil, então The Atlantic é outra pedida certa para quem está afim de ler coisas de boa qualidade sobre esse assunto. É isso, pessoal, então, deixa aí a sua sugestão, se tem alguma revista dessas mais conhecidas dos Estados Unidos que eu não citei por aqui, bota nos comentários, vamos trocar informações, compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão interessados em uma leitura de final de semana, aquela atualização sobre política internacional, sobre política americana, tem também as Off-Broadways, a gente pode falar sobre outros portais e revistas e tal, que não são parte dessa elite intelectual americana, e que vai valer a pena compartilhar, se vocês quiserem, usa a hashtag EDCC Responde, a gente volta por aqui e traz mais uma leva de literaturas. com os livros que a gente andou indicando, com podcasts, com sites, com canais de YouTube, agora mais revistas, você já vai consolidando um arsenal completo na hora de ficar especialista em Estados Unidos e em política norte-americana. Espero vocês na próxima, muito obrigada e até lá, se cuidem, usem a máscara, distanciamento social, álcool gel, respeito ao próximo e vambora de vacina. Tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho